Notegra de volta e galera, vamos pra mais um vídeo Hoje, ou na verdade ontem, né? Dia 9 de agosto O Grêmio treinou e tivemos aí Alguns bons lances pra mostrar pra vocês Isso mesmo, e algumas novidades, tá? Então antes de começar esse vídeo, quero lembrar da aposta ganha Gurizada, vai lá na aposta ganha Tu te cadastrando, tu já sabe, já ganha 5 pila Como assim, Notegra? Cara, é isso mesmo Tu ganha 5 pila, aqui ó Te cadastrando pelo QR Code ou então pelo link que está no comentário fixado Lembrando também que tu pode apostar com apenas 1 real Vai lá, irmão, pelo amor de Deus Além de tu te ajudar, tu me ajuda também, cara Isso aí, vai lá pra dar aquela moral aposta ganha Que tá fortalecendo aqui o canal Noteg Tamo junto? Gurizada, vamos lá então Vamos mostrar então esses lances Do treino, né? Do dia 9 de agosto Que o Grêmio fez hoje E cara, na moral Eu vou comentar com vocês Olha, olha esses lances Vamos dar uma olhada Bora lá Primeiro deles ali é o de Natan Natan fazendo ali o Um gol, cara Uma coisa inédita aqui pra nós, né? Olha isso Natan dando um tapinha Depois tivemos esse golaço do Reinaldo Um negócio absurdo Mas absurdo o golaço de Reinaldo Depois tivemos aí esse gol Também do Lucas Bessosi Lucas Bessosi se destacando muito, tá? Destacando demais aí o Lucas Na... Nos treinamentos E por último, cara Eu deixei o melhor, né? Eu deixei o melhor Para o final É ele Luizito Suárez Olha só Esta bucha Golaço no ângulo Vamos de novo Vamos de novo Vamos ver de novo Tá certo que no treino Tudo acontece No treino tudo é mágico Porém A gente consegue ter uma esperança, né, mano? Uma esperança aí Que o Grêmio consiga De fato Aí melhorar E quem sabe até buscar uma classificação Contra o Flamengo, né? Lá no dia 16 Curizada PP tá voltando PP treinou PP também tá Tá aí Prestes a ter o seu Seu A sua reestreia, né? Pô, faz tanto tempo que a gente não vê o PP jogar E pode ser que seja Contra o Flamengo Ele vai estar no banco de reservas É o que se espera Também temos aí Jeromel E Kahneman Que estão voltando Podemos ter eles E muito em breve Então vamos ficar No aguardo O Jonathan Roberts Teve um novo edema Muscular Infelizmente Não conseguiu participar do treino Cara Uma situação Complicada O Jonathan Roberts Não dá pra entender O que acontece com ele Irmão Não dá pra entender Ele é um cara que a gente é Porra, velho A gente ia precisar Mas muito Nesse time do Grêmio Mas enfim O cara tá mal Não vai conseguir jogar Ainda Nem contra o Fluminense Acho que nem contra o Flamengo O cara O Jonathan Roberts Era Expectativa de começar A No início de De agosto Infelizmente Aí atrasou ainda mais Mas enfim O Grêmio tá bem Pelo menos Os treinamentos Estão evoluindo E esperamos que isso aí Se reflita De fato Nos jogos Beleza? Curitada Deixa o like Se inscreve no canal Vai lá na Aposta Ganha Não te esquece E assistam os últimos vídeos Aqui também Tamo junto Aquele abraço Valeu Falou E fui